Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deja ser de novo por aqui, olá, meu nome é Daniela e não, não é que bom eu para ser desmaquilhada, muito menos assim em modo de... como é que se diz? Selfie. Apenas porque o vídeo era suposto ter ficado um vídeo só, um mega haul, mas eu pensei que seria um bocadinho aborrecido, então se dividia em dois, então sexta-feira saia um vídeo com produtos de maquilhagem e skin care, primor, primar, com um bocadinho de tudo e hoje temos basicamente muita maquilhagem e muitos pincéis da skin, por isso espero muito que vocês gostem, eu tenho também algumas coisinhas assim diferentes que me vão dar a ver a maquilhagem, eu expliquei o porquê, por isso espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, deixei também uma pequena perguntinha no fim, relativamente aos calendários das eventos, por isso se puderem ver e dar um feedback eu agradecia, por isso hoje então o vídeo cumprindo-se, espero muito que vocês gostem, já sabem que se gostam deste tipo de conteúdo não se esqueçam de deixar o vosso gosto porque apoio a imenso o canal, além disso são nós por aqui, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque hoje eu sou sempre a par de quando sai um vídeo novo, já para não falar que pode acontecer como esta semana em que houve uma pequena alteração de horários, hoje cliquei muito pelo meu Instagram e também no último vídeo, por isso se quiserem é só passar por lá para verem então aquilo que aconteceu e sem mais demoras vamos lá passar o vídeo de hoje. Vamos à minha parte favorita, xiii. Vamos começar pela coisa que nada tem a ver com o resto, que é então tipo um pratinho de plástico e uma espátula, porquê? Porque eu gosto de fazer as minhas misturas, muitas vezes porque as bases, lá está, uma pessoa se está mais morena, a base não fica tão bem, junto um bocadinho a mais escura, se está mais clarinha, junto a uma mais clarinha, agora quer vender comprar aqueles contagotas que dá para apelarear ou para escurecer, há da Revolution, eu queria muito comprar as bases da LA Girl que fazem isso, mas estão sempre esgotadas, eu desisti de esperar, ou ver se compras da Revolution ou então os da NYX. Mas então, isto vai mudar imenso cheiro para isso mesmo. Para o que é que isto serve? Isto está produzido, já está assim mega susto, tem plástico que é para tirar fora, e traz a espátulazinha. Vocês aplicam aqui as bases que querem misturar e aplicam, e isto aqui também é muito bom, por exemplo, a base da Estée Lauder, que não tem pump, isto é ótimo, ou o corretor da MAC Pro Longwear, que também é um pump, para corretor acho que seria melhor colocar aqui e depois aplicar, ou a base da Primark, que também é imitada da Estée Lauder, também que não tem pumps, acho que é o tipo de... Foi feito para isso, para misturar, para poder trabalhar com este tipo de produtos que não têm pump ou que têm e que se calhar não são tão fáceis de trabalhar, então comprei este conjuntinho, foi super maravilhoso, um herói pouco. E mais duas coisas completamente fora do que é o resto, que é a maquiagem. Comprei um pincel, que é mesmo da Shein. Este pincel é porquê? Este pincel é para aplicar blush líquido ou em creme, porque como vocês sabem, eu uso um pincelzinho preto, está todo partido com fita cola, e alguém que está em casa não acha piada que eu use aquele blush, aquele pincel blush em minhas. Então este estava, julgo-me, nem a um euro, um euro na Shein. E eu pensei, pronto, até é mais bonitinho e tal, é assim um prateadinho, com estes tons bonitos. As cerdas parecem-me ser mesmo como eu gosto, não tão soltas, por isso. Temos aqui um novo pincelzinho para blush, é mesmo aquilo que eu gosto, até para base, este pincel parece ser ótimo, já vou mandar ver mais um ou outro para base, porque os meus pincel de base estragam-se muito rápido. E comprei um kit de pincéis, eu gosto muito dos pincéis da Shein, especialmente os que são da marca Manje, eu deixo links de tudo aí em baixo. Este não é da Manje, é mesmo da Shein, mas também tenho gostado muito dos da Shein, então mandei vir este kit, que traz pincéis para o rosto e pincéis para os olhos. Eu, como os vídeos, acabo por usar imensos pincéis, e depois que me tenho que usar frequentemente, por causa dos tutoriais, e ficar com cores nos pincéis, alguns ficam tingidos, acabo por estragar alguns, as cerdas perdem a forma. Pronto, então eu decidi comprar este, porque estava em promoção, ele ficou muito barato, a quantidade de pincéis que ele traz. Normalmente eu deixo os links tudo aí em baixo, se quiserem ver. E eu tenho gostado mesmo muito, da experiência dos pincéis, e das esponjas da Shein, eu nem vou repetir, porque já sabem que a minha esponja favorita, é de lá. Depois, mandei vir umas quantas paletas, não só de rosto, mas também de olhos. A Shein tem uma nova coleção, que é tipo cidades, cidades ou países, já nem tenho a certeza, mas acho que é países até. Esta aqui é a Stay Fuego, que é da Mexico City. Então esta aqui é a Stay Fuego, super gira, e as cores são lindas, vejam bem, são diferentes, não são aquele típico neutro, não é rosa, não é só castanhos, tem o verde, tem o amarelo, tem aquela cor assim mais escurinha, tem brilhos, tem matos, eu estava muito indecisa entre esta e outra paleta que lá tinha, mas não sei porquê, esta chamou muito por mim, gostei das cores assim quentes, e assim mais fortes, e agora acho que combina super bem com a estação de outono. Então, comprei esta amiguinha. Outra coleção nova que a Shein tenho, era para ter comprado os pincéis, mas pensei, depois experimento os pincéis na outra altura, esta é a coleção Glam 101, é destinada a pessoas que agora querem começar a entrar no mundo da maquilhagem, a coleção inclui não só pautinhas, mas também, por exemplo, pincéis que são dual-handed, ou seja, que é um pincel que tem dois pincéis, cada lado traz um pincel diferente, e é ótimo para quem está a começar, para não ter que gastar assim imenso dinheiro, tem de olhos, tem de rosto, bem, lá tive que esquecer de funchar a caixa toda, mas eu optei por esta paletinha, faz-me lembrar muito de hoje a Natasha de Nona e a Zelf Bite Size, eu comprei nestes tons, normalmente, em cor de rosas, tinha verdes, eu gostei novamente destes tons, agora para o outono, achei super de rosas bonitos, apesar de que tem assim este rosinho com brilhantes, lá está, é uma excelente paleta, bastante diversificada, e vocês podem optar pelos tons que mais gostam, ainda, outra coleção de paletas que a Shein lançou, são minis, e eu não pensava que iam ser assim tão minis, eu pensava que ser tipo aquelas ali, da Colourpop, se calhar um bocadinho mais pequenas, mas não tão pequenas quanto são, são estes quads, que são assim, quatro sombras, não são assim tão pequeninos quanto isso, de forma alguma, novamente, diferentes cores, esta aqui optei por algo mais rosinha, não sei porquê, mas gostei, para não estar a repetir com tons de rosas, nem neutros, optei por esta aqui, estás então, duas brilhantes e duas de más, então, acho que custou 3€, passando a paletinhas de rosto, esta aqui estava lá a caída do céu, que é Sweet Chic, eu julgo que vai ser uma coleção, que vai surgir agora da Colourpop, quando eu comprei, tinha lá, apenas esta paleta em diferentes tons, eu julgo que tinha um, tipo um gloss, não me chamou a atenção, então, eu comprei esta paletinha, esta aqui é, Private Cabana, novamente, tinha lá 3 diferentes, eu optei por algo mais, neutro, alaranjado, acho que isto é, os tons que eu gosto, porque tem assim, um rosa velho, um laranjinha, e algo bem nude, bem neutro, que é algo que eu gosto, achei que a cor de rosa, era demasiado cor de rosa, e a outra era, patronos de pele, bem mais morenos do que o meu, e esta foi a que eu gostei mais, achei que era a que se adequava mais, e o que acaba por ser, um bocado mais diversificada, porque não tinha só neutros, nem só rosas, era assim, um 2 em 1, então, comprei esta aqui, e a última paletinha, também de rosto, é um duo, que traz um blush, e um iluminador, também é da gama, glam 101, tinham lá também diferentes tons, esta aqui, eu estava em desigualdade, este e outro tom, mas não consegui perceber, bem pelos swatches, qual é que seria, aquele que eu gosto mais, então optei por esta, esta é então, um duo, e este tom, parece ser giro, sim, assim, um rosa velho, não sei se vou amar o iluminador, parece-me ser um bocadinho, escurinho demais, mas, nada como testar para ver, novamente, foi super acessível, Próxima coisa, também nunca testei antes, disto da Shein, e é então, um setting spray, acho que é o primeiro setting spray, que a Shein, está a vender, pelo menos, eu nunca vi nenhum lá antes, perguntaram por ele, e eu, na altura em que fiz a encomenda, anterior, ele não estava disponível ainda, mas agora já está, ele tem um packaging super giro, supostamente, tem a maquilhagem fresca, cheira a férias, quem não gosta disso, é que diz que isto aqui, vai para a maquilhagem, durar horas, desde o banheiro, até à noite, ou seja, tipo um sonho, como toda a gente gosta, vamos lá ver se é verdade, o próximo produto, gente, se forem ao Instagram, da Shein, vão perceber, porque é que eu fiz testar este pó, este pó, é um 2 em 1, então, este pó, é o Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder, ou seja, é um 2 em 1, tem uma coisa que eu não gosto, tem pó de tal, que não é, de todo, aconselhado, para aplicar no rosto, pelo menos tem como, no pó solto, ele é assim, um 2 em 1, então, eu comprei o meu notão bisque, e ele tem, aqui no topo, este branquinho, que supostamente é para aplicar no rosto, e depois tem aqui em baixo, então, o pózinho solto, se vocês virem por lado, basicamente, ao aplicar este pó, em água, num copo de água, e depois morbilharem o pincel, e voltar, o pincel adera o pó, e não fica molhado, e aquilo ceda-vos o rosto, ou seja, a vossa maquilhagem, vai ficar selada, para o dia inteiro, suave, linda, eu já vi cada vídeo, com este pó, que eu pensei, eu tenho que testar, eu sou a louca por pós, que nunca gosta, ou ama os pós, e este aqui, eu tinha medo de testar, gente, eu estou, para lá, ansiosa, apesar de não tomar, a lista de ingredientes, tenho ali alguns ingredientes, que eu não gosto muito, mas que é mesmo, testar a ver, como é que ele fica na pele. Temos aqui, dois produtinhos, que vieram com o packaging igual, e são muito semelhantes, são, em bastão, mas um, é um bronzer, e o outro, é um blush, um dos meus bronzers, em bastão, em creme favorito, é mesmo o da Shein, o da She Glam, que é um bastão preto, eu já venho de pedir aqui, um vídeo de favoritos até, e eu decidi comprar, esta é tipo, a versão melhorada, upgraded, eu comprei também, um blush em bastão, da Shein, que correu muito mal, que eu não gostei mesmo de nada, que a galera briga na pele, a cor é óh, de toda a minha praia, e eu então comprei, novamente esta versão melhorada, este aqui é o blush, no tom Dreamer, e ele, lá está, um rosinha vermelho, como eu gosto, que sim, é um tom queimado, que eu acho que vai ficar super, e nesta altura do ano, mesmo no verão, está aquele queimado, algo que eu não gostei, pelo menos quando disse a outra vez, foi este pincel, senti que ele removia muito o produto, mas o produto em si, eu gostei imenso, por isso vamos lá ver, se eu vou gostar deste blush, pelo menos o tom parece ser, a minha praia, vamos lá ver a fórmula, ou outra, exatamente igual, só que é um bronzer, e eu comprei o bronzer, no tom Soft Tan, novamente traz o pincel, que eu não sei até quando é que eu vou usar, mas, é assim um tom frio, neutro, não é muito quente, que é o meu tipo de tom favorito, mesmo a nível de bronzer, eu gosto de apostar, por exemplo, algo assim, em bastão, em creme, líquido, mais frio, mais neutro, e depois e com um pó, mais quente, acho que consigo controlar melhor, e dar mais feições ao meu rosto, do que ir lá com tudo quente, pelo menos é a minha preferência, vamos lá ver se eu continuo a gostar, ou se me mantenho pelo meu mais pertinho, que eu julgo que já nem encontro no site, mas que eu adoro. O último produto de hoje, é então, um Lip Sip, Hydrating Lip Sip, claro, bálsamo, com efeito de batom, tipo um dois em um, eu comprei o meu botão Infatuation, eu achei interessante, porque estes batons, saltiam mesmo em tons nude, e não tinha assim muitos tons clarinhos, e eu gostava de um bocadinho mais abaixo, amei o packaging, assim em vidro, vou dizer, chic, glam, super fancy, e fez-me lembrar imenso, os da Fenty, eles estão assim, bem bonitão, vejam bem, por isso estou muito intrigada, mais um bálsamo, que eu precisava, obviamente, não é? Mas amei o packaging, é mesmo muita gente, tipo assim, um vidro à volta deste packaging creme, gostei muito, por isso claro que eu tinha que comprar, para testar, porque os meus lábios precisam. E pronto gente, estas foram as comprinhas, que eu tinha para vos mostrar, o que eu vos queria perguntar agora, calendários de adivente deste ano, então, o da Look Fantastic, eu já vi, há vocês pesquisarem pelo YouTube, há YouTubas, que já têm acesso, a muitos desses calendários, e, eu obviamente que fui dar aquele spoiler, porque é assim, os calendários não são baratos, são 95€ para cima, e o fiber da Look Fantastic, e basicamente, é uma versão, com dois outros produtos diferentes, do ano passado, marcas iguais, em dias quase iguais, e é quase tudo skincare, é raro, muito raro, o produto de maquilhagem, por isso, este ano, eu vou mesmo passar o da Look Fantastic, não vou comprar, acho que não, este ano não, a meia da Colt Beauty, mas são 200 e tal euros, por isso, eu vou passar esse também, gostei muito do da Feel Unique, mas também passo aos 100€, o da Feel Unique e da Colt Beauty, são aqueles que eu mais gostei, porque trazem bastante maquilhagem, bastante skincare, e que inovaram, relativamente ao ano passado, estou muito inclinada, para o da Sephora, este ano, mas também já tive a ver, uns sneak peeks, e acontece que, o da Sephora, é quase tudo, minis, então, não sei até que ponto, é que compensa, comprar um calendário de minis, é bom para testar, sim, mas eu gosto de comprar, um calendário, e saber que tenho ali, o meu dinheiro de volta, e não só em minis, por isso, estou um bocado indecisa, não sei bem por onde é que me virar, por isso, agradecer muito o vosso feedback, se sabem de outros calendários, que valem a pena, deixem aí embaixo, nos comentários, já vos contei tempo no Instagram, e muita gente também ficou, na mesma que eu, parece que, é quase tudo igual ao ano passado, ou então, é quase só o skincare, ou então, são, por isso, agradeço o vosso, a vossa ajuda, aí embaixo. Vídeo, terminado, espero muito que vocês tenham gostado, destas comprinhas, já sabem que tem o link de tudo, aí embaixo, na descrição, não se esqueçam de ter me dizer, que calendários de 90, gostavam de ver aqui, pelo canal, muito em breve, como sempre, são nós por aqui, eu agradecer muito, que se subscrevessem, há quantos anos por aqui, pelo menos duas vezes por semana, ativem as notificações, para estarem a par, sempre dos dias em que saem, porque tem sido um bocado aleatório, por causa do dia de trabalho, ter dado cá ao meu pai, ou um bocadinho de tudo, já sabem que se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, e de me seguir pelo Instagram, que assim tem sempre conteúdo, vai estar por lá, e mantenham sempre a par de tudo, e mais alguma coisa, sem mais demoras, vemos no próximo vídeo, beijinhos. E aí 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 E aí